Os cursos da Faculdade de Direito da Cidade Universitária e do Campos de Três Lagoas foram premiados com o selo de qualidade OAB. O reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil é concedido aos cursos que tem desempenho de excelência. Nesta edição das 1.896 graduações em Direito no Brasil, 192 foram premiadas. As placas de reconhecimento foram entregues ao FMS nesta semana durante a sétima edição do evento em Brasília e em breve serão destinadas às unidades. Para conferir a matéria completa, acesse o portal de notícias da Universidade.